A lição de hoje me deu muita alegria, uma alegria particular. Todos nós que somos cristãos, cristãos evangélicos, cristãos protestantes, nós temos um carinho todo especial para a reforma, para a reforma protestante, que foi implementada por Martinho Lutero no século XVI. No dia 31 de outubro de 1517, um padre, um teólogo, teólogo católico, Martinho Lutero, publicou as 95 teses. Nessas 95 teses, ele pretendia demonstrar a condição da Igreja Católica Romana naquele momento histórico e promover uma renovação, uma reforma da Igreja. Contra o que ele estava se opondo? O que ele estava demonstrando? A venda de indulgências. Não era possível a Igreja vender o perdão, vender o perdão a troco de ouro, pelo perdão dos pecados. Ele também falava contra o poder excessivo do Papa, contra o poder imperial do Papa. A reforma protestante, que depois pretendia ser a reforma da Igreja Católica, mas ele acabou sendo excomungado da Igreja, e então passou a ser chamada da reforma protestante, tinha cinco máximas. Essas máximas eram sola, sola fide, somente a fé. Sola escritura, somente as escrituras, a Bíblia e toda a Bíblia. Sola os Cristos, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E sola e deu glória, glória somente a Deus. Esse movimento renovou a Igreja, deu à Igreja Cristã o caráter da Igreja Protestante, o caráter da Igreja Evangélica. Procurou voltar à Igreja original, à Igreja Cristã Primitiva. Entretanto, irmãos, a reforma não fez todas as alterações, ou não voltou com todas as doutrinas bíblicas, conforme a Bíblia mostra. Ficou faltando alguma coisa, ficaram faltando algumas coisas. A lição de hoje diz que nós somos o complemento da reforma. Nós devemos promover o complemento da reforma. Enfim, irmãos, aí que me deu alegria. Como que eu posso participar agora de complementar um movimento tão bonito, tão importante, um movimento inspirado pelo Espírito Santo, como foi a reforma de Martinho Lutero? O que é que devemos pregar em complemento à reforma? Cristo é a fonte da salvação. Nesse momento, nesse ponto, estamos repercutindo a memória. Sola Cristo. O Espírito Santo é a fonte da graça. O Espírito Santo é que nos demonstra a graça e faz com que aceitemos ao Senhor Jesus. E o retorno do Senhor Jesus como a realização da esperança dos fiéis. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Nós, os neoreformadores, vamos dizer assim, devemos pregar a volta do Senhor Jesus. Para isso, nós devemos reapresentar verdades bíblicas que, ao longo dos séculos, foram esquecidas ou foram transformadas, foram modificadas. Quais são essas verdades bíblicas? Deus é o Criador. O Senhor Deus é o Criador de todas as coisas. Nós não somos fruto de uma evolução natural, mas de uma intenção, uma intencionalidade de Deus, que criou esse mundo, criou todas as coisas e criou também a nós, os seres humanos. Nós devemos reapresentar a doutrina da imortalidade da alma. O Senhor Jesus, o Senhor Deus disse, vocês vão morrer. Satanás disse, vocês não vão morrer coisa nenhuma. E desde então, irmãos, a imortalidade da alma tem sido uma doutrina mentirosa que tem permeado as igrejas, as seitas, todas as religiões. Mas ainda devemos pregar sobre o sábado bíblico, o sábado do sétimo dia, não o domingo da igreja, não o domingo que modificou ou pretendeu modificar o dia santificado por Deus. Qual é então a missão da igreja, irmãos? A missão da igreja é pregar essas verdades, é complementar a reforma, continuar com a reforma. Veja, por favor, esse texto. As mensagens dos três anjos deram origem a esse movimento do tempo do fim para completar a reforma e participar com Cristo da conclusão de sua obra na Terra. As grandes profecias do Apocalipse revelam um movimento profético que surge a partir de um desapontamento para proclamar a mensagem final de Deus ao mundo. Apocalipse 14 descreve uma igreja mundial que prega o Evangelho Eterno. Os três anjos do Apocalipse 14 se unem a um quarto anjo em Apocalipse 18. Esse anjo dá poder à proclamação dos três anjos de forma que a Terra se ilumina com a sua glória, conforme Apocalipse 18, verso 1. O capítulo 18 se concentra nos grandes eventos que antecedem o clímax da história humana e o triunfo final e supremo do Evangelho. Qual a missão do quarto anjo, irmãos? Quais são as características? Apocalipse 18, 1. É o nosso verso para memorizar nesta semana. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a Terra se iluminou com a sua glória. O capítulo 18, irmãos, fala da queda de Babilônia e esse verso fala que o anjo veio do céu. Veio do céu, irmãos. Essa mensagem da proclamação da glória de Deus vem do céu e que tem grande autoridade, grande autoridade e grande poder e ele iluminou a Terra. Isso quer dizer, divulgou, foi divulgado em toda a Terra. Um texto da nossa lição para complementarmos. O anjo que desce da gloriosa presença divina na sala do trono do santuário foi encarregado de proclamar a última mensagem de misericórdia de Deus e avisar os habitantes da Terra do que está por vir sobre o planeta. As mensagens de Apocalipse, irmãos, são mensagens de salvação. Mensagens que revelam o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Ao contrário do que o mundo fala, irmãos, que a mensagem de Apocalipse, o livro de Apocalipse, só fala de desgraças, de pragas, de guerras. O livro de Apocalipse fala da vitória do bem sobre o mal e fala da vitória dos filhos de Deus, aqueles fiéis, aqueles que foram, depositaram a sua vida, fizeram a sua lealdade, a sua obediência para o Senhor Jesus Cristo. Mas qual é, então, a missão da igreja, irmãos? Qual é essa missão? A missão é que nós participemos dessa mensagem do quarto anjo, dessa missão do quarto anjo, que é proclamar a glória de Deus. Essa, irmãos, é uma missão imperiosa e é uma missão intransferível. A igreja pode estar participando dessa missão, mas cada um de nós tem que participar individualmente dessa missão. Aí, então, a igreja, enquanto corporação, vai participar dessa missão. Essa é a missão da igreja, mas ela é a minha missão, a missão de cada um de nós. Que Deus nos ajude para que nós possamos cumprir essa missão de acordo com a sua vontade. Que Deus é um des Filho de Deus. Obrigada. E aí E aí Obrigado.